A CPI do reconhecimento fotográfico nas delegacias pode pedir reparação do Estado para as vítimas de prisões irregulares. Na sessão dessa quinta-feira, os parlamentares ouviram os relatos de duas pessoas detidas com base em fotografias. Prisões arbitrárias, dificuldade em provar a inocência, famílias quase destruídas. Esses foram alguns pontos em comum nos depoimentos de Danilo Félix e Douglas Oliveira. Os dois foram presos com base em reconhecimento fotográfico, prática adotada pela polícia e questionada por especialistas em segurança pública. Danilo é educador e foi detido no centro de Niterói. Ele conta que foi algemado na rua e levado para a delegacia, onde passou por um interrogatório. De lá, foi transferido para o presídio de Benfica, onde permaneceu por 55 dias. Eu não faço ideia como essa foto foi para lá, da mesma forma que outros jovens não fazem ideia de como as fotos dele foram para lá. Foram vários casos, igual ao meu no Brasil. E a gente não tem ideia do porquê existe esse tal livro. Porque quando você olha no livro, não tem criminosos. Tem pessoas como eu, pessoas como o irmão daquela menina que acabou de sair, como o Douglas, sabe? E por conta de nós sermos preto, pobre, morar na periferia, a nossa foto para lá de alguma forma. E a gente acaba virando massa de manobra, acaba sendo preso por algo que a gente não fez, para, podemos dizer, cumprimento de meta da polícia. Douglas Oliveira hoje é soldado da Polícia Militar do Rio, mas só conseguiu integrar a corporação com a ajuda da Justiça. Quando deveria prestar os exames, Douglas estava preso, acusado de um roubo que nunca cometeu. Passou 35 dias na prisão, até que a família conseguiu provar que no horário do crime, ele estava no ônibus, voltando do trabalho em outro ponto da cidade. Casos como os de Douglas e Danilo são mais comuns entre homens negros moradores de periferias. A presidente da comissão, deputada Renata Souza, acredita que as vítimas dessas prisões irregulares, com base em reconhecimento fotográfico, devem ser reparadas pelo Estado. Aquilo que a gente viu até a CPI, que eram números frios de uma realidade perversa, hoje a gente ouviu os relatos, ouviu a dor dessas pessoas. Que passaram por um reconhecimento fotográfico equivocado. Mas a gente também pôde corroborar muitas das perspectivas que trouxeram aqui os especialistas, que disseram que esse perfil são de jovens negros, que também são da periferia, do Estado do Rio de Janeiro ou de favelas. Não é possível a gente achar natural que pessoas sejam apreendidas, tenham suas vidas destroçadas diante de um erro do Estado. E o Estado precisa reparar. É por isso que esta CPI, ela também poderá apresentar processos de reparação às vítimas do Estado.